A interiorização do ensino universitário, ou a extensão universitária, que foi acelerada no governo do presidente Lula e teve continuidade no governo da presidenta Dilma, é um projeto que, sem dúvida alguma, vem contribuindo para a realização do sonho do diploma de curso superior de pessoas que vivem no interior, na zona rural dos municípios brasileiros e não têm condições financeiras de se deslocarem para os grandes centros, a fim de estudarem, se submeterem a um vestibular e obterem a sua qualificação no seu diploma de nível universitário. Esta condição, aliás, senhor presidente, leva à conquista de um lugar especial na sociedade por todos aqueles que conseguem cursar a universidade. É a qualificação que melhora, é a visão de um mundo diferente, é o preparo intelectual que, se bem adequados, levam o jovem a ser disputado no mercado de trabalho, a conseguir um emprego condizente com o esforço e o desempenho exercidos durante os seus estudos. Todas as nações valorizam a universidade. E um país como o Brasil, um país ainda subdesenvolvido, um país ainda em crescimento e com tantas desigualdades, o diploma universitário é uma conquista, sem dúvida alguma, que causa emoção, que causa alegria, entusiasmo entre as famílias e, principalmente entre aqueles que, com muita propriedade, terminaram o seu curso na faculdade que escolheram na sua vida. Falo isso a propósito, senhor presidente, da conquista em Sergipe, da Universidade do Sertão, que será implantada no município de Glória, que faz parte de uma região produtora de leite, com um desenvolvimento acentuado na agropecuária e que ali a Universidade Federal de Sergipe vai implementar uma universidade voltada para o meio rural. Há exemplo das profissões de médico veterinário, zootecnia, agronomia e tem uma integração, uma harmonia perfeita com a vocação econômica e social da região da qual faz parte o município de Nossa Senhora da Glória. Esta é uma luta que terminou vitoriosa, mas que teve a participação dos reitores que por ali passaram, na Universidade Federal de Sergipe, a exemplo de José Lima e do atual reitor, nosso reitor da Universidade Federal de Sergipe, professor Ângelo Antonioli, como também a participação do saudoso governador Marcelo Dera, do atual governador Jaco Sombarreto, dos nossos parlamentares que envidaram esforços aqui no Senado, na Câmara dos Deputados e junto ao Ministério da Educação no intuito de que o Estado de Sergipe fosse contemplado com esse campus universitário que é uma extensão da Universidade Federal de Sergipe, que, aliás, já está sendo, já está funcionando em alguns municípios, como no município de Itabaiana, onde o seu lançamento foi feito pelo ex-presidente Lula e eu falei em nome de todos os parlamentares agradecendo ao governo federal pela grandeza daquele evento pela fundação da Universidade lá em Itabaiana, que está funcionando a contento, como também graças aos esforços do governador Marcelo Dera e do trabalho de todos nós, inclusive com a participação da bancada na elaboração de emendas visando a construção do campus universitário de Lagarto, onde lá nós temos a faculdade de medicina que está se estendendo com uma unidade de fisioterapia e fonoaudiologia para o município de Simão Dias, inclusive com a apresentação de emendas individuais da minha autoria e da autoria do deputado Valadares Filho para a construção, ainda a partir deste ano, com a liberação dessas emendas, do prédio, digo melhor, da infraestrutura que receberá o prédio para a construção desta unidade de saúde na cidade de Simão Dias, que é a minha terra natal e da qual eu fui prefeito e muito devo a esta cidade. Eu, Valadares Filho, por que não dizer todos os políticos de Sergipe devem muito a esta terra querida Simão Dias. Por esta razão, seu presidente, eu queria, neste momento, reconhecer o esforço do governo federal, o trabalho que foi realizado para a instalação desta universidade em Nossa Senhora da Glória, que vai beneficiar toda a região, mas quero destacar que esta luta não começou agora, começou há muitos anos. eu tive a oportunidade de apresentar uma emenda a um projeto de lei do qual era, relatou o senador Flecha Ribeiro, prevendo ou autorizando o governo federal a implantar, em lagarto, instância própria em Nossa Senhora da Glória, os campos universitários que eram reivindicados pela população de Sergipe. Lagarto já foi, já está sendo, já está funcionando o nosso campus universitário, exemplo também de Itabaiana, Faltando Glória, Propiar e Estância. O próximo vai ser Estância, mas Propiar terá também a sua vez. Este projeto de lei a que eu me referi foi aprovado no ano de 2007 pela Comissão de Educação, numa prova de que o Senado Federal se engajou nesta luta para a interiorização da educação superior, não só no Estado do Sergipe, mas em todo o Brasil. A iniciativa, o Senado Federal também tomou, participou, houve o esforço do Governo do Estado, houve o esforço dos parlamentares na Câmara Federal e no Senado, mas de forma concreta há um documento aprovado pelo Senado Federal dispondo sobre essa matéria, mostrando a importância da Universidade Federal do Sergipe no município de Nossa Senhora da Glória, Centro de Produção Leiteira do nosso Estado, um dos maiores produtores de leite do Nordeste do Brasil, onde várias e várias indústrias poderão ser ali instaladas e estão sendo instaladas. E agora, com a qualificação de nível superior que será obtida pelos nossos jovens, nós esperamos que o desenvolvimento daquela região se acentue mais ainda, que os municípios ali vizinhos, não só Camindés de São Francisco, Poço Redondo, Feira Nova, Monte Alegre, sejam beneficiados como o próprio Estado da Bahia. Portanto, senhor presidente, eu quero enaltecer o trabalho do reitor da universidade, do Ministério da Educação e reconhecer o projeto de extensão universitária que foi implementado inicialmente pelo presidente Lula. Isso nós não pudemos esquecer. Qualquer que seja a minha posição política e a posição política do PSB é muito clara a respeito das eleições que nós vamos enfrentar em 2014. Eu não poderia deixar de fazer essa justiça, de dizer que se o homem do sertão, se o jovem do sertão vai obter o seu diploma de nível universitário, que vai enfrentar um futuro melhor, com mais dignidade, com mais oportunidade de emprego no nosso mercado de trabalho, isso se deve a um projeto nacional, que não se tratou de um projeto apenas regional, mas não é de um projeto nacional, do qual eu também participei aqui no Senado ao lado de tantos outros que aprovamos para o Ministério da Educação todos os recursos necessários visando a implementação desse projeto de interiorização do ensino de nível superior em todo o Brasil. e Sergipe foi um dos estados que mais se beneficiou desse projeto e eu estou constatando nesse momento que desta vitória também participou o Senado Federal através do projeto aprovado na Comissão de Educação do qual foi relator o Senador Flecha Ribeiro e onde eu presentei uma emenda que foi acatada e acedia pelo relator e por todos os membros da Comissão. Portanto, Sr. Presidente, eu quero fazer esse registro, esse agradecimento e esse reconhecimento, dizer que o Estado de Sergipe está no caminho certo ao trabalhar não apenas pelo ensino técnico de nível médio onde várias escolas estão sendo construídas e eu posso dizer que vários municípios como Nossa Senhora das Dores Simão Dias e tantos outros e assim também a instalação do ensino universitário levando a Universidade Federal para todo o interior do Sergipe, Laranjeiras, Itabaiana, Lagarto, Propiar, Nossa Glória, Estância, enfim, todos os municípios sergipanos estão sendo beneficiados direto ou indiretamente com essa providência do Ministério da Educação da nossa Universidade Federal do Sergipe, a quem agradeço do fundo do coração através do seu magnífico reitor, o nosso professor Ângelo Antóniole. Muito obrigado, Sr. Presidente. da Educação da Educação